A Autosol vai fazer uma promoção especial neste fim de semana, colocando quantos carros usados aqui, Maza? Bastante. Tem mais de 50? Mais de 50? Por aí, por aí. Então olha, aproveite, eles estão com uma condição boa. Se a pessoa não quiser levar à vista, tem ainda financiamento em cima dos usados? Temos financiamento parcelado em até 5 vezes a entrada. Olha, esse Fiesta que a gente vai mostrar agora, já tem gente namorando, hein? Se demorar muito, o pessoal vai levar. Vamos fazer o test drive com ele? Vamos levar, vamos dar uma voltinha? Bom, vamos dar o preço dele então? Esse Fiesta tem quatro portas, 1.0, com 3.600 quilômetros apenas. Modelo dele é 98, por apenas 10.800 reais. 10.800 é um bom preço aqui nesse Fiesta aqui da Autosol. Vamos conferir a Quantum agora, Maza? Essa Quantum 95. Quantum 95 completa, com direção ar-condicionado e trio elétrico, uma GLI 2.0, por apenas 14.100 reais. 14.100 reais, agora um destaque para a Palio Weekend, 99, está até com um cheirinho de novo, gente. De novo, de novo. Entra lá no carro, flecha para o pessoal dar uma olhadinha, essa vai sair por quanto na promoção, Maza? 21.500, com um TVA total 99, já pago. E essa tem o que de opcionais? Completa. Completa? Com ar-direção, trio? Ar-direção, trio, com apenas 5.500 quilômetros rodados. Não perca essa promoção, hein? Agora vamos falar de novos? Para encerrar, gente, eles estão com promoção também? Por exemplo, no Palio EX, duas portas daquele branco que ele vai mostrar. A partir de quanto? A partir de 11.800 reais. A partir de 11.800 você já leva o seu Palio e pode dar o seu carro usado também na troca, tá certo? Podemos, podemos pegá-lo como base de troca. E agora, o Quatro Portas para encerrar, ou dá o seu último preço do Quatro Portas agora? A partir de 12.700 reais. A partir de 12.700 reais, ele vai mostrar aquele azulzinho ali para você, aqui na Autosole. Segunda, sexta, das 8h20, sábado, das 9h18, domingo até 16h. Ricardo Jafé, 1-920-Viva Mariana, esquina Calverguei, o telefone Maza? 574-8855. Não perca essa. Venha. Autosole.